Aí dá uma olhada nesse vídeo aqui que mostra um monte de girino colorido e depois você vê ali alguns sapinhos coloridos também e no final um sapão muito colorido. Mas será que esses animais são reais ou são feitos por iá? Eu já falei pra vocês aqui várias vezes que a internet já tá cheia de vídeos com animais que não são reais, animais fantásticos, com cores maravilhosas, com características bizarras. Só que às vezes, cara, a natureza é muito mais criativa do que qualquer inteligência artificial e o que você tá vendo aqui no vídeo são animais reais. Esses sapinhos coloridos aqui, na verdade, são sapos Pac-Man. Esse é o nome popular desses bichos do gênero Ceratófris. E o mais legal é que esses carinhas são naturalmente coloridos assim como você pode ver. É óbvio que hoje em dia existe seleção artificial que faz com que esses animais em cativeiro desenvolvam cores novas e exuberantes. Mas as espécies desse gênero são conhecidas por terem sim cores incríveis e padrões de desenho também maravilhosas. Inclusive, por conta disso, esses animais hoje são extremamente populares como animais de estimação, como pets. Aqui mesmo no Brasil, muitas pessoas têm esses bichinhos como animais de estimação. Eu tenho um amigo, Felipe, que tem um lindo demais. Então, por mais que esses bichinhos aqui possam parecer falsos, possam parecer criados por computação gráfica ou inteligência artificial, eles são animais reais.